Copa Rio Sul de Futsal, dois jogos hoje à tarde, abriram as quartas de final da competição. Um deles, Piraí, venceu Barra Mansa fora de casa e está a um empate das semifinais. Não podia ser diferente. A torcida de Barra Mansa encheu o ginásio do clube municipal. Só que dentro de quadra, a festa foi de Piraí. Só no primeiro tempo, os visitantes de azul fizeram quatro gols. Barra Mansa diminuiu com o Eduardo. E tentou fazer mais, mas a bola parava na trave e no goleiro Leone em tarde iluminada. No segundo tempo, mais domínio de Piraí e mais gols. Cinco. Só o Russinho fez três. Aí Barra Mansa acordou. Fez mais três. Só que a vantagem de Piraí era enorme. Fim de jogo, Barra Mansa quatro, Piraí nove. Com a vitória, Piraí dá um passo importante em busca da classificação. Basta um empate no tempo normal no próximo sábado, jogando em casa, para garantir vaga nas semifinais. A gente veio concentrado. Sabia que seria um jogo difícil devido ao fato de que o Barra Mansa é muito forte aqui. A torcida empurra bastante eles. Mas a gente estava concentrado, a gente trabalhou bastante durante a semana e sabia que a nossa cabeça faria a diferença aqui hoje. Não tem nada definido ainda, mas essa equipe é madura o suficiente para chegar lá em Piraí e poder segurar esse resultado e sair com a classificação de lá. A gente teve que mudar o nosso esquema de jogo, mudar a nossa forma de jogar para ir tentar buscar o resultado. Infelizmente o resultado não veio. A bola hoje não entrou, metemos mais de cinco bolas na trave aí. Mas é trabalhar a semana toda aí com o Garra e buscar lá um a zero que leva para a provocação e depois buscar a classificação.